Essa semana eu tava tentando mudar meu perfil do Instagram pra perfil comercial, pra ver as estatísticas e dados com a conta comercial E aí eu me deparei com esse errozinho aqui quando eu fui mudar minha conta Você atingiu o número máximo de negócios que você pode criar nesse momento E aí eu não consegui mudar minha conta pra comercial e eu fiquei tipo Como é que eu vou ver as informações agora de quem salva minha foto e etc E aquele monte de dados que conta comercial consegue ver E bom, depois de putucar um monte no Instagram eu consegui achar como resolver esse erro E como você também pode mudar sua conta pra perfil comercial caso você esteja com esse errozinho aqui também Bom, é isso que eu vou mostrar até o fim do vídeo, passo a passo Então preste atenção até o fim do vídeo que eu vou mostrar como é que você faz isso e é bem simples Oi, o que é com você? Eu sou o Henrique Bom, não vou enrolar muito, eu só te peço que você se inscreva nesse canal pra gente virar amigo e tal Criar conexão, você me vê, eu vejo você, mentira, eu não te vejo Mas bom, se inscreve nesse canal que eu tenho muitos vídeos aqui sobre o Instagram, sobre cumprimento de seguidores Que é algo que as pessoas não falam sobre Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui embaixo mostrando como é que eu faço pra cumprir seguidores reais e brasileiros no Instagram Vou deixar o site aqui embaixo, vou deixar o vídeo que eu faço cumprimento de seguidores aqui mostrando Talvez você tenha curiosidade e alguns outros vídeos que talvez você tenha interesse Mas bom, sem muita enrolação, bora pra tela do meu celular que eu vou mostrar como é que você faz Vai remover esse errozinho aqui Pera aí, você se inscreveu no canal? Beleza, agora bora pro vídeo Gente, eu tô deixando espaço aqui do lado pra colocar a tela, hein? Então bom, o errozinho é esse daqui, ó Mudar a conta pra profissional, criar conteúdo Esse é o errozinho Bora lá, pra você resolver é bem simples Já me sigo lá no Instagram? Segue lá, hein? Segue lá no Instagram, o Instagram tá aqui Você vai entrar lá no seu Facebook O seu Instagram, ele tá vinculado a alguma página no Facebook Que provavelmente tá vinculada ao seu perfil Você tem que abrir esse perfil que o seu Instagram tá vinculado Você vai vir em Páginas Suas Páginas Você vai chegar no perfil que sua conta tá vinculada Eu vou nessa aqui, que tá vinculada a essa aqui Lembrando que eu tô pelo aplicativo do Facebook Mas também pelo site ou pelo outro aplicativo dá no mesmo Bora voltar lá Você vai clicar lá na página, né? Cliquei aqui na página Cliquei não, apertei na página, né? Pressionei aqui Você vai em Configurações, Instagram E aí, ó, Converter perfil comercial Simples Eu rodei muito pra achar isso aqui Mas bora mostrar Converter em perfil comercial Continuar Pode esperar Continuar Colocar o e-mail, né? Brasil Endereço Total CEP Cidade Concluir Continuar E bom, bora tentar lá mudar, né? Pra ver se muda agora Ó, já me sigo no Instagram? Segue lá nós Porque eu posto muita coisa lá também E converse com a galera Conta Manda para a conta profissional Criador de conteúdo Avançar Blogueiro Eu sou blogueiro Uma bota blogueiro simples Voilá! Temos uma conta comercial Você percebe aqui Que eu consigo, tipo Clicar na foto E ver as configurações Ó, ver informações Então Temos lá Um perfil comercial Então foi bem simples De resolver isso aqui Espero ter ajudado você Se inscreve aqui nesse canal Clica nesse botão vermelho Para virar amigo Eu te ajudei e tal Eu tava com esse problema Durante semanas E se você quer ver mais vídeos Sobre Instagram Compra de seguidor Eu tenho muito vídeo Sobre compra de seguidor Eu já testei, tipo, vários Vários sites Vou deixar alguns links Aqui abaixo Bom, deixa seu sugestinho De vídeo aqui embaixo Meu nome é Henrique Eu te vejo No próximo vídeo Eu te vejo